Palmeiras monitora centroavante paraguaio de 23 anos para reforçar o setor ofensivo? Será que é isso mesmo, família? Avante palestra, sejam bem-vindos ao canal Jornalismo Alviverde. Antes de mais nada, peço para você o seu apoio, a sua força. Deixe o seu like aí no vídeo, é importante para que o YouTube possa indicar o nosso conteúdo a mais palmeirenses, a toda a família Palmeiras. Então é importante, deixe o seu like, se inscreva no canal, acione o sininho e, é claro, compartilhe aí com toda a família Palmeiras, compartilhe com os amigos, nos grupos de WhatsApp, compartilhe com todo mundo. Peço aquela força para vocês aqui para o canal Jornalismo Alviverde. Então é isso, sem enrolações, vamos ao vídeo de hoje. Nos últimos dias o Palmeiras tem se tornado aí um ponto de especulação de reforços, negociações, contratações. O Palmeiras tem movimentado aí o mercado da bola. Porém, muitas das vezes, sem ao menos saber ou sem ao menos ter interesse em determinados jogadores. Muitos empresários têm utilizado aí o Palmeiras para valorizar aí os seus atletas, valorizar aí os seus negócios. Porém, a informação que surgiu e ganhou força na mídia nos últimos dias é de que o Palmeiras teria interesse no centroavante Sebastião Ferreira. Jogador tem 23 anos e atua desde 2020 no Libertado Paraguai. Após duas temporadas no México, onde defendeu o Morelia, ele decidiu retornar aí ao Paraguai. Tem presença nas seleções sub-17, sub-20 do Paraguai e enfrentou o Palmeiras na Libertadores de 2020. Na oportunidade aí, nos dois jogos válidos pelas quartas de final, o Palmeiras venceu o Libertar aí com um empate e uma vitória. Um outro nome que surgiu também, novamente aí, como possível reforço do Palmeiras é do brasileiro Tiquinho Soares, que eu já trouxe em vídeos anteriores aqui. Ele é mais experiente, tem 30 anos, está no futebol chinês, porém não pretende continuar por lá. E aí, o Palmeiras apareceria aí como uma opção para o jogador retornar ao futebol brasileiro. E aí, família, o que achou do tema do vídeo de hoje? É importante você deixar nos comentários aí, participe conosco e, é claro, peça o seu apoio. Deixe o seu like, se inscreva no canal, acione o sininho e, é claro, compartilhe aí com toda a família Palmeiras para que o nosso conteúdo possa chegar a todos os palmeirenses, tá certo? Obrigado mais uma vez e avante palestra! Obrigado!